Olá pessoal, então olha só, esse foi o nosso resultado, né, que a gente chegou até o momento, olha só que interessante Já temos ali, deixa eu dar um CTRL 0 aqui, muito bem, já temos ali um pequeno projetinho responsivo, né Que ele vai se adaptando ali ao tamanho da tela, ok? Agora, repara uma coisa, ó, se eu aumentar o zoom aqui, o usuário está aumentando o zoom, tá? Então, estou digitando aqui no teclado, né, CTRL mais e CTRL menos Então, CTRL mais, vou aumentando, CTRL menos, eu vou diminuindo Olha que interessante, conforme eu vou aumentando e diminuindo, as media carries vão entrando em ação, tá? E se você reparar, o tamanho das fontes também vão aumentando, a largura vai aumentando e vai diminuindo, tá vendo? E quando ele chega ali a 400 pixels, teoricamente, né, ele entra em ação a media carry e tudo se adapta ali Tudo fica adaptado como se a minha largura da tela fosse 400 pixels, que foi a media carry que a gente utilizou lá no CSS, ok? Vou apertar CTRL 0 para tudo voltar ao padrão e eu quero fazer um teste aqui Vamos vir aqui em cima, eu vou colocar font size para tudo agora, tá? Então, font size, vou colocar 16 pixels, que é normalmente o padrão para todos os browsers, tá? Teste eu não estou usando mais, vou colocar um font size aqui também Fonte aqui, font size Aqui eu vou colocar 24 pixels Salvei O que mais? Vou colocar um font size também aqui Vou colocar um font size Aqui, font size Vou colocar 22 pixels, sei lá, estou inventando valores aqui, tá? E é isso aí Se eu salvar e testar, muito bem Então, olha só, tudo continua funcionando, tá? Tudo continua funcionando Se eu aumentar o zoom também, tudo vai continuar funcionando Inclusive, os textos de dentro do... Lá no meu HTML, olha só O meu parágrafo está aumentando e por aí vai Só que, nem sempre isso foi assim, tá? Quando a gente utilizava medidas em pixels Os pixels lá, antigamente, ele não era alterado Quando a gente aumentava ou diminuía o zoom Porque pixel, ele é relativo à tela, à resolução do monitor, né? Então, o pixel, ele não deixava com que o zoom Com que no zoom in ou no zoom out Esse valor que a gente define em pixel, ele não era alterado, tá? E por isso, a gente começou a trabalhar com uma outra unidade de medida Que era a EM, tá? EM, ele é sempre relativo ao tamanho do font size E quando a gente muda o zoom, né? Ou o zoom in ou o zoom out É como se a gente, na prática, estivesse aumentando a fonte principal O tamanho da fonte size aí do elemento principal Ou seja, como se fosse ali do meu HTML, tá? Então, durante muito tempo, a gente utilizou realmente EM Nas nossas unidades de medidas, né? Tanto nas fontes size, quanto em largura, altura, margem, pad A gente utilizava a unidade de medida EM Mas ainda é legal utilizar É uma boa prática utilizar Porque você aumenta as chances do seu site funcionar bem No maior número de dispositivos Principalmente tratando de dispositivo mobile de verdade Um iPad, um tablet, um iPhone, tá? Um Android de verdade, físico Não só essa simulação aqui do Chrome, né? Então, seria interessante que a gente trocasse Tudo que a gente utilizou pixel Pra gente trocar por EM Ou até mesmo REM Eu vou mostrar daqui a pouquinho O que que são essas unidades de medidas, tá? E é inclusive o que eu vou fazer agora Então, vamos lá Eu vou ver aqui no meu brackets E vou fazer o seguinte Deixa eu aumentar esse cara Ou melhor, trazer esse cara pra cá É isso aí Deixa eu fechar agora por enquanto É isso aí Vou pegar o nosso base E vou fazer uma cópia dele Ctrl-Shift-S Esse aqui já é o 35 É isso aí 35 Underline EM REM PX Desse jeito aqui, tá? Salvei esse cara E o que eu vou fazer agora É o seguinte Eu vou colocar um Um título aqui Unidades De medidas Desse jeito E eu quero colocar também Opa Um parágrafo Olha só, Daniel Misturando tudo Muito bem Vamos colocar um parágrafo qualquer aqui Loren Deixa eu pegar um textinho aqui Coloquei Um texto qualquer Aqui Ok Ah sim Vamos colocar o nosso O nosso MetaName Keywords Keywords não, desculpe Viewport Tá? Vamos colocar ali Pra ficar tudo certinho Pra gente não ter surpresa Tá bom? Então beleza Coloquei ali MetaName Viewport ContentWidget Igual DeviceWidget É isso aí No mundo aqui do CSS Então Eu vou fazer o seguinte Style E eu vou fazer assim Body Bom, primeiro que Fonte Family Eu quero tirar Sans Serif E eu também quero colocar Fonte Size 16px É o padrão Tanto é que eu vou salvar Não mudou nada aqui Só pra você ver 18 19 Eu tô aumentando ali 16 É o padrão Se a gente não colocar nada É basicamente Na maioria dos navegadores Ele vai ter 16 pixels Ok Deixa eu só apertar Ctrl 0 Aqui pra saber Se eu tô com zoom É, eu estava com zoom Então Tirei o zoom ali Uma outra coisa, pessoal Eu posso também Escrever essas duas propriedades Aqui numa única linha Tá? Então, ó Fonte Dois pontos 16px Sans Serif Vai funcionar Exatamente Da mesma forma Apagar tudo isso aqui Salvei Continua funcionando Então a propriedade fonte É um atalho Pra diversas outras propriedades Aí Quando a gente trabalha Com a fonte Tá bom? Mas vamos lá Uma coisa que eu esqueci aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar uma div Desse jeito aqui Tá? Envolver esse cara Esse meu parágrafo Nessa div Assim E trazer esse cara pra cá Muito bom E aí o que eu vou fazer aqui É o seguinte Div Eu vou colocar uma borda Vou colocar Um px Solid Black É isso aí E eu vou colocar também Um padding Tá? Então vamos lá Vou colocar um padding aqui De 16 pixels Muito bem Eu também vou fazer o seguinte O meu parágrafo Eu vou zerar a margem Pra não ficar esse espaço maior aqui Tá? Então margem Eu vou colocar No parágrafo Vou colocar margem zero É isso aí Também quero colocar aqui Um line height Pra separar um pouquinho Vou colocar um line height 2 Muito, né? Vou colocar um e-mail Um e-mail É isso aí Ficou mais interessante Ali o meu parágrafo Também Tá bom? Na div Eu quero colocar uma largura também Então vou colocar uma largura aqui De 320 px Muito bom E vou colocar o margem alto Pra centralizar Margem Alto Pra ficar Deveria ficar Mas não ficou Porque Muito bem Coloquei Dois pontos ali no final Agora sim Está tudo centralizado Aliás Vou colocar um Margem alto Ou melhor Vou colocar um h1 também Eu já estou Inventando o modo Né, pessoal? Vou colocar um text Align center Só pra ficar no meio ali também Tá ótimo Muito bem Bom O que eu quero falar Então é unidade de medida Certo? Então eu coloquei ali Uma largura De 320 px E um padding De 16 pixels Tá? Agora repara o que acontece Se eu aumentar O tamanho da fonte aqui Tá? Então eu vou mudar um pouquinho O tamanho dessa fonte Font size Eu vou aumentar esse cara Para 32 px Repara aqui Eu aumentei o tamanho da fonte Mas o padding Continua igual Então proporcionalmente Eu tenho um problema aqui Né? Tenho um problema Seria interessante Que no caso do padding Ele se alterasse Junto com o tamanho da fonte Então pra eu fazer isso Olha o que eu vou fazer Eu vou voltar aqui Font size Eu vou colocar 16 pixels E ao invés de colocar Um padding De 16 pixels Eu vou colocar um padding De 1 em Desse jeito Tá? Só pra ver Duplicar esse cara Vou colocar 16 px Assim Vou comentar esse cara Olha só Repara aqui Tanto com 16 pixels Ou com 1 em O resultado é o mesmo Tá? Deixa eu comentar esse aqui Olha só O resultado é o mesmo Só que Quando eu coloco 1 em 1 em Significa Uma vez O tamanho da fonte Então se o tamanho da fonte Aqui É 16 pixels 1 em É 16 pixels Se eu colocar 32 pixels 1 em Agora É 32 pixels Repara a diferença Se eu tirar isso aqui Deixa eu descomentar esse E agora Eu vou comentar esse aqui Que é o em Olha só Repara ali Olha só A diferença Tá? Então 1 em Ele vai ser sempre relativo Ao tamanho da fonte Aqui no caso Como eu estou utilizando Na propriedade padding Ele é relativo Ao tamanho da fonte Do próprio elemento Da própria div Mas Se eu tivesse aplicando No font size Aqui Por exemplo 1 em Esse cara aqui Seria relativo Ao tamanho Fonte do elemento Pi No caso O body Tem 16 pixels Então 1 em Aqui é 16 pixels Ou seja Se eu colocar 2 em 2 em Aqui É relativo 2 vezes 16 Que volta A ser os 32 Que eu tinha antes Tá legal? Então repara nessa diferença Quando você aplica Em No font size Do elemento Essa propriedade Ela é relativa Ao font size Do elemento Pi Tá? Tanto é que Se eu tirar Esse cara daqui Ó Font size Vou tirar Tirei Agora Esse 1 em Ele está sendo relativo Ao tamanho Do elemento Pi Vai aqui Por quê? Porque esse cara É como se ele tivesse 1 em Então 1 em Aqui é 16 pixels É isso aqui Se eu aumentar Esse aqui Para 2 em Olha só Agora eu tenho 32 Que é 2 vezes Esse cara Tá? E eu também Posso fazer O seguinte Eu também Posso Colocar Esse valor Aqui Em EM Por quê? Como eu estou Utilizando pixels Em alguns casos Quando eu aumento O zoom Aqui no Chrome Ele está aumentando O tamanho Do pixel Ali Mas em alguns Browsers Isso pode ser Que não aconteça Então O que eu quero Eu quero que Quando o usuário Aumentar O tamanho Da fonte Aqui Ou a fonte principal Utilizando o zoom in O zoom out Ou até mesmo Configurações De programas Relacionados A acessibilidade O usuário Pode aumentar O tamanho De todo o site Toda a página Então Para que esse elemento Aqui ele obedeça O tamanho Principal da fonte Eu vou transformar Esse cara Em EM Também Por exemplo Se eu aumentar Isso aqui Para 200% Eu também Posso aumentar O tamanho Em 200% O tamanho Da fonte Ou seja Eu estou Dubrigando E olha só Que interessante Quando eu apliquei 200% Esse meu elemento Ele continua Com 320 pixels Está vendo Olha só Vou aumentar Colocar 150% Colocar 100% Repara O meu elemento Está sempre Com o mesmo tamanho Olha só Está sempre Com o mesmo tamanho Tá Então Para isso Não acontecer Deixa eu colocar 100% aqui Para isso Não acontecer Eu vou transformar Esse cara Em EM Vou voltar Para 16 pixels Temporariamente Aqui Que é o que Estava antes O que eu vou fazer Para eu fazer Essa transformação Eu vou fazer O seguinte Deixa eu colocar Um comentário Aqui Eu vou Colocar 320 Dividido Por 16 O resultado Disso aqui Vai ser Os 16 Vai ser O valor Em EM Relativo É esse cara Aqui Então Aqui 20 EM Salvei É isso aí Agora sim Eu tenho ali Esta largura Que por enquanto Ela representa 320 PX Se eu colocar Aqui 100% Ele vai continuar De mesmo tamanho Mas se eu aumentar Aqui deve Aumentar o tamanho Da caixa E foi justamente O que aconteceu Se eu colocar 200 Olha só O tamanho da caixa Acompanhou É como se o usuário Tivesse configurado O browser dele Por alguma questão De acessibilidade Ele foi lá Aumentou o tamanho Padrão do browser O tamanho da fonte Padrão do browser E todo o resto Acompanhou Justamente porque Foi isso que eu pedi Tá Ele está relacionado Ao tamanho da fonte Ok Muito bem Voltando aqui Para 100% Temporariamente Também quero colocar Aqui no meu HTML Um pequeno link Tá Então eu vou colocar Um a Hf aqui Colocar um link falso Desse jeito Desse jeito Aqui Tá lá Já tem um link Ali dentro E aí o que eu vou fazer É o seguinte Eu vou vir aqui Vou vir aqui Na minha div Aliás No meu parágrafo Eu vou falar Que o meu font size Ele é 1.25em Tá Aumentei um pouquinho Ali Então quanto que vale 1em aqui na div 1em vale 16 pixels 1.25 1.25 aqui Seria a mesma coisa Que Deixa eu colocar um comentário Aqui Nesse contexto aqui Seria 16 16 vezes 1.25 Isso aqui Vai ser igual Vamos dar uma olhada Aqui no Trazer a calculadora Para cá Olha só Isso aqui Vai ser igual A 16 Vezes 1.25 Vai ser igual A 20 Tá Então Isso aqui Vai ser igual A 20 Tanto é que Se eu Trocar isso aqui Para 20px O resultado Deve ser O mesmo Ctrl D 1.25em Exatamente O mesmo Resultado Deixa eu só ver Se é isso mesmo É isso aí Tá E aí Digamos que eu Queira fazer o seguinte Agora O meu Fonte size Aqui É como se Tivesse 20px Né Agora eu quero Fazer o seguinte Eu quero deixar O meu A Com fonte size De 24px Desse jeito Só a tag A Tem um tamanho maior Tá Bom Se aqui Eu tenho 16 vezes 1.25 É igual a 20 Será que Se eu fizer Isso aqui Ó Se eu fizer Isso aqui 24 Dividido Por 16 Vai ser o resultado Que eu espero Vamos pegar Aqui a calculadora 24 Dividido por 16 1.5 Né Então vamos testar Esse cara aqui Eu quero deixar Com Deixa eu diminuir Essa calculadora 1.5 Em Olha só O que aconteceu Não era bem Isso que eu esperava Né Vou comentar Essa linha Só pra gente Ver a diferença Olha só Ficou um pouquinho Diferente Né Não era bem Isso que eu queria Por que que tá Acontecendo isso Pelo seguinte Agora O contexto Não é mais 16 Né Fonte size 24 É o resultado Que espero Só que O elemento Pai Da tag A Que é o parágrafo Agora tem O valor De 20 1.25 Em Aqui equivale A 20 pixels Ou seja Aqui eu tenho Que colocar 20 Desse jeito Agora vamos lá 24 Dividido Por 20 1.2 É esse valor Que eu tenho Que colocar Aqui 1.2 Agora sim Se eu comentar Essa linha Olha só Comentei Continua Com Equivalente Aos 24 Pixels Então Tomem cuidado Com isso Eu sempre Tenho que ver O contexto Que esse elemento Está inserido No caso Como a tag A está inserido Dentro de um parágrafo Eu vou Se eu quero 24 Tenho que dividir Pelo contexto No caso Aqui 1.25 Em Equivale A 20 Pixels Então Eu faço A divisão E o resultado É 1.2 Desse jeito Aqui E eu também Posso utilizar Por exemplo Se eu quisesse Aqui Na minha No meu margem Se eu quiser Por exemplo Colocar Sei lá Vou colocar Aqui 50px Para cima E para baixo E alto Para os lados Vou aumentar um pouquinho Só para ver a diferença É isso aí Então eu tenho aqui Na minha div 100 pixels Para baixo E para cima E nas laterais Eu quero Centralizado Eu quero alto Para deixar centralizado Eu também posso Utilizar Esse valor De px Como em Então no caso Aqui Quanto que é 1 em No caso Aqui Está equivalente A 100 pixels Então o que Eu vou fazer Deixa eu jogar Esse font size Não Deixa eu jogar ele Para baixo Aqui Assim Então Aqui Eu vou fazer Também Uma conta Deixa eu já Colocar Colocar aqui Mesmo Eu vou fazer 100 Dividido Por 16 Quanto que vai dar Isso Vamos testar 100 Dividido Por 16 6.25 Então é exatamente Isso que eu vou aplicar Margem Margem 6 6.25 Em Alto Desse jeito O resultado É o mesmo Se eu comentar Isso aqui Temporário Olha só É exatamente O mesmo resultado Disso aqui Tá Então também posso Aplicar Em Na verdade Eu posso aplicar Em Em qualquer unidade De medida Tá E a gente tem Também O Rem Tá Qual que é a diferença Então do Rem Bom Enquanto o Em É sempre relativo Ao tamanho da fonte Do elemento Pai Né O Rem É sempre relativo Ao tamanho do elemento Principal Ou o que a gente chama De elemento root Tá É Então O elemento principal É sempre A tag HTML Tá Sempre esse cara aqui Então o que eu vou fazer aqui É simplesmente Definir um font size De 32px Sei lá Vamos testar isso aqui Se eu Olhar aqui No nosso código Já aumentou um pouquinho Vamos Entender por que Deixa eu ver Se eu estou com Control 0 Aqui É Tô com zoom Control 0 32px Ah sim Eu tô colocando 32px nesse cara Esse cara Está com 100% Né Então Herdou desse cara Aqui Se eu voltar Se eu voltar Se eu voltar Para 16px Aqui no body É isso aí Voltou A ser o que era antes Agora repara Eu tô com 32px No HTML O body Tá com 16px Todo o resto Está relativo a esse cara aqui Agora na tag Agora na tag Eu vou fazer o seguinte Ao invés de utilizar Font size 1.2em Digamos que eu queira Font size Font size Aqui Digamos que eu queira 32px Tá Quero que fique assim Dessa forma Ou seja Eu posso utilizar Aqui 1rem Desse jeito O resultado É exatamente Os 32px Porque A minha tag HTML Tem 32px Tá Então eu poderia Fazer todo mundo Aqui Se relacionar Com a tag Com o font size Que foi definido Na tag HTML Tá Se eu colocar 1em Aqui Eu sei que é diferente Porque 1em Não é O mesmo 32px Tá Então Discutimos aqui As diferenças Entre algumas unidades De medida A gente tem Outras unidades Também No próximo vídeo A gente vai Já começar Preparar Aí Um projetinho Responsivo Tá Uma pagininha Responsiva Que se adapte A qualquer tamanho De tela Ok